É dia de festa! Para os estudantes do Colégio Agrícola, entrou ali de alta qualidade, faz barulho aí! Quando a gente fala de Colégio Agrícola, se fala de 6 mil alunos. E quando a gente implanta uma tecnologia como essa, num local onde você tem 6 mil jovens sendo capacitados, você tem um movimento muito grande. E é o que a gente precisa, um agricultor do futuro que seja antenado nas novas tecnologias, um aluno, um aluno egresso, um formando, que tenha condições de operar equipamentos de alta tecnologia também. Os drones que foram recebidos e que serão utilizados pelo Colégio, com certeza serão de grande auxílio nas aulas, principalmente as aulas práticas. Com esses drones, eu acho que é uma iniciativa muito legal do governo, porque além de trazer as tecnologias para as escolas hoje em dia, vai facilitar muito as nossas aulas práticas e a gente vai aprender um pouco mais sobre a tecnologia. Vai ajudar também a ter uma tecnologia melhor, os estudos melhor, as aulas práticas melhor, maior conhecimento. Vai ajudar bastante sobre o agronegócio, maior aprendizagem, como usar o drone, que hoje em dia está sendo muito utilizado. Vai ajudar também a ter uma tecnologia melhor, que hoje em dia está sendo utilizado.